Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato e é claro, sejam todos bem-vindos. A gente convida você a se inscrever aqui no nosso canal, a curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos e não se esqueçam aí de clicar no sininho. Isso aí, aciona as notificações e você passará a receber um alerta toda vez que a gente publicar um vídeo novo e aquele amigo que puder e quiser nos ajudar a manter o canal pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, cuja chave a gente sempre deixa na descrição de nossos vídeos e é claro, a gente sempre aproveita esse momento para agradecer aos amigos e dessa vez a gente agradece ao amigo Carlos Marcos. O nosso parceiro, o Carlos, enviou a sua ajuda ao canal recentemente. Obrigado meu amigo Carlos. Bem pessoal, e lá vamos nós de novo. Mais uma vez, aquelas mídias, aqueles blogueiros que são super especializados em assuntos militares e dessa vez aproveitaram aquilo que pensaram ser uma boa oportunidade e teceram a lenha no pobre coitado do caça furtivo SU-57. Isso mesmo, estou falando daquele modelo de caça que vem causando estragos em alvos ucranianos e que há poucas semanas adentrou o espaço aéreo ucraniano voando a grande altitude para abater um drone furtivo S-70 Okhotnik, que havia sofrido aí uma pane mal explicada e perdido o contato com o seu operador. Naquela ocasião, nenhum dos sistemas de defesa aérea ucraniano foi capaz de detectar e travar seus mísseis nessas aeronaves furtivas russas. Mas vou explicar melhor porque os camaradas aí estão alvoroçados criticando o caça furtivo russo. Nesse começo de semana, diversas mídias mostraram um vídeo de um caça furtivo russo, um SU-57, chegando ao aeroporto de Zhuhai, lá na China. Ele foi deslocado até lá para uma demonstração no Airshow China 2024. Este evento chamou muita atenção das mídias. O evento que eu digo, a chegada dessa aeronave furtiva russa, chamou muita atenção das mídias que cobrem assuntos militares. Pois esta é a primeira exibição de um caça SU-57 fora do território russo. Diversas mídias vêm dizendo que apesar de os chineses terem seu próprio caça furtivo, o J-20, que vem sendo produzido em larga escala, o SU-57 pode se destacar naquele evento devido ao seu histórico de combates lá na Síria e na Ucrânia, onde ele atuou, no caso da Síria, e ainda atua, no caso aí da Ucrânia, contra sistemas de defesa aérea e de guerra eletrônica ocidentais. Outro evento importante e que está gerando bastante expectativa são as apresentações do SU-57. Caça esse que a gente sabe é considerado um caça extremamente manobrável. A gente tem um vídeo aqui publicado há semanas atrás que mostra algumas manobras do SU-57 que são realmente impressionantes. Parece que com essa demonstração aí, os russos esperam atrair o interesse de delegações da África, da Ásia, do Oriente Médio e da América do Sul e quem sabe conseguir aí boas vendas para o SU-57. Mas como eu já disse no início do vídeo, algumas pessoas aproveitaram as imagens desse vídeo aí que a gente está vendo agora para mais uma vez criticar a furtividade do caça russo. Essas imagens mostram superfícies naquele caça que não favorecem a furtividade da aeronave, como protuberâncias e rebites expostos. É claro que nós aqui do canal e também as pessoas mais isentas e menos engajadas em torcer por russos ou por ocidentais, entendem que a proposta russa para o caça SU-57 não prioriza apenas as características furtivas estruturais da célula da aeronave. Provavelmente isso se deu porque no início do desenvolvimento do caça, os russos não tinham aí grande domínio, grande familiaridade com materiais para a absorção de ondas de radar e também não tinham grande domínio de outras técnicas para evitar que a aeronave fosse detectada pelos sistemas do adversário. Pelo menos existe um certo consenso de que os Estados Unidos, os países ocidentais sempre estiveram à frente dos russos nesse quesito. Por isso, os russos focaram em um design relativamente furtivo, com boa furtividade, quando iluminado de frente, que é o momento mais crítico de uma missão, mas um design dotado de poderosos sistemas de interferência e de guerra eletrônica que compensariam alguma deficiência no tocante à furtividade da aeronave. E a gente sabe, é claro, que em se tratando de sistemas de interferência eletrônica e de guerra eletrônica, os russos são muito bons. As primeiras unidades do SU-57 possuem protuberâncias e rebites que prejudicam bastante a furtividade do caça. Mas a aeronave evoluiu muito e continua evoluindo, com parte significativa desses rebites, dessas protuberâncias, sendo eliminadas nos modelos mais novos que foram entregues nos últimos lotes. Esses modelos mais novos parecem estar sendo mantidos, digamos, afastados das vistas do grande público, justamente por possuírem novas soluções que os tornam mais furtivos que as unidades anteriores que foram entregues, digamos, por volta de 2022. Pois bem, amigos, os que criticaram aquele SU-57 que pousou no aeroporto de Zhuhai, lá na China, não têm conhecimento suficiente para entender que aquele caça ostentava o número 054, que significa que ele foi o quarto exemplar de série a ser fabricado e foi entregue ao Ministério da Defesa da Rússia em maio de 2022. Alguns blogueiros sabem disso, mas omitiram ou minimizaram a importância dessa informação para o seu público. Vejam bem, meus amigos. Esse detalhe aí é muito importante, pois sendo o quarto exemplar que foi fabricado, esse SU-57, número 054, não recebeu as atualizações estruturais mais recentes que foram incorporadas na fabricação dos caças de lotes mais recentes. Portanto, esse caça aí, o 054, ele é, sim, menos furtivo que os exemplares desses últimos lotes. O que essas mídias também evitaram informar é que o público teve acesso a áreas onde as aeronaves russas estavam. Isso aí não pareceu estranho. Mas, eles tiveram acesso e filmaram tranquilamente aeronaves furtivas, modernas, digamos assim, dos russos, o que normalmente não aconteceria. Vejam bem, amigos. Os russos enviaram dois caças furtivos para serem mostrados lá na China. Um deles é esse aí, de número 054, e o outro ostenta o número 057, que chegou lá na China a bordo de um grande jato cargueiro, a N-124 Ruslan. Como eu estava dizendo, as apresentações oficiais ainda não começaram, que os russos permitiram que as poucas pessoas que estavam lá na área se aproximassem de seus caças furtivos, porque eles, esses caças, já não têm nada a esconder em relação à furtividade e às capacidades da aeronave. Que, digamos aí, esse caça seria um SU-57 lá da primeira geração. Inclusive, foi permitido que o caça de número 057 fosse fotografado e filmado ainda lá no interior do AN-124. Portanto, amigos, tem gente por aí tentando mais uma vez crescer em cima do SU-57 e por tabela estão desinformando seus seguidores. O SU-57 não tem o propósito de se igualar em furtividade estrutural aos caças furtivos chineses e norte-americanos. O caça-russo possui um excelente nível de furtividade, principalmente no ângulo frontal, e possui também outros recursos eletrônicos que o tornam capaz de realizar suas missões de forma segura, sem que sistemas de defesa aérea e adversários consigam travar nele os seus mísseis. Então, a gente tem que ficar alerta com certas mídias aí que puxam, digamos assim, a sardinha por um lado e denigrem equipamento militar do outro. Pois é, a gente vai terminando aqui. O telefone tocou, então não vou atender, mas já é hora da gente parar o nosso trabalho de hoje. E obrigado aí, meus amigos, pela sua companhia. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês pela participação aí nos comentários, com seus likes. E olha, não se esqueçam, isso aí é muito importante para a gente. Comentem, deixem seus likes e a gente... Eu faço de tudo, faço o possível para ler todos os comentários e responder aos meus amigos. Pois é, então é isso aí. E eu vou parando por aqui e com certeza eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.